Apesar da troca de tiros entre polícia e bandido, ninguém ficou ferido. Um jovem foi preso e outro conseguiu escapar. Tudo aconteceu durante a madrugada de sexta para sábado na Avenida Mauá, quase esquina com a Pedro Taques. Policiais militares receberam a denúncia e ao verificar a situação de dois indivíduos que estavam armados, foram recepcionados a tiros. Juvelino Ferreira de Vasconcelos, que estava armado com esse revólver calibre .32, acabou sendo preso. Já o outro rapaz, que não foi identificado e estava, segundo os policiais, com uma pistola, conseguiu fugir. Houve uma denúncia anônima de que perto da boate de 8 havia indivíduos armados. A nossa equipe foi até o local e constatou. Conseguiu abordar um deles, que inclusive já tem passagem por homicídio. E agora um deles foi encaminhado à delegacia e o outro conseguiu empreender fuga. Em poucos minutos o cerco policial já estava formado e a correria foi grande. As buscas pelo segundo indivíduo ficou ainda mais intensa. Várias viaturas patrulharam a região por mais de duas horas, mas o rapaz acabou não sendo encontrado. Eles abriram fogo contra a polícia e invadiu-se do local. O primeiro indivíduo foi contido e em diligências não conseguimos localizar o segundo indivíduo. Os procedimentos de praxe foram tomados pelos policiais. Juvelino, que tem 20 anos e é morador de Sarandi, foi encaminhado para a delegacia, onde então veio a surpresa. Sem rancor e sem demonstrar arrependimento, Juvelino confessou ter sido o autor de um dos últimos homicídios registrados na cidade de Sarandi. No último dia 18 de junho, na Praça Ipiranga, no centro da cidade, ele matou a tiros o William de Albuquerque da Silva, de 18 anos, que comemorava a vitória do Brasil. Juvelino ainda confirmou que o revólver apreendido com ele foi a arma usada para matar o William. O jovem não quis gravar a entrevista. Ele ficou preso à disposição da justiça na 9ª Subdivisão Policial de Maringá.